Como prometido, a segunda parte do jogo. E se vocês quiserem acessórios do gato, camisetas e caneleiras do gato voador, segue essa página aqui e leia a descrição. Me perdoem por interromper a sua partida, mas com os clássicos que vamos ter essa semana, você não pode perder a oportunidade de ir lá no One X Bet. Hã? Não pode falar inglês não, é? No One X Bet, que é uma empresa global que tem parceria com o Chelsea, com o Barça e até com o Liverpool. Então, é 200% de confiança. E não só tem aposta de futebol não, tem vários esportes lá. Se você quiser apostar num cavalo, você aposta num cavalo. Meu Deus, sem influenciador não é fácil. Então se inscreve lá no link que está aqui na descrição e utilize o código RAMALHO1X, porque com esse código toda a sua aposta vai ser dobrada. Ou seja, se você apostar 25, vai dobrar para 50. Se você apostar 50, vai para 100. Realmente é incrível. Então vai lá, utiliza o nosso códigozinho aqui e encha o bolso de dinheiro. Boa sorte! Acho que eu machucou o pescoço. Acho que eu não vou jogar a copa. Sai, sai da frente! Deixa, 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 sai. Vai, 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 vai. Vai, que é a sua! Vai, vai, vai! Está pegando fogo Empatamos, 1x1 Eu ainda fiz a defesa, está aqui a prova Falei a você que eu ia fazer um gol? Levei Falei a você que eu ia fazer um gol? Não fiz, mas foi quase Compra sua NGA lá na Top Luvas, personalizada Fazendo tempo Aliás, a gente fala que eu não fico focado Hoje eu estou jogando bem Praticamente não estou errando Não lembro se eu errei Aí o pessoal fala que eu não fico focado e tal Não sei o que O que vocês estão achando do Baba de hoje? Acho que eu estou bem, né? O goleiro do outro lado pega bem pra caramba também Porra 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 Que tal? Boa 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 Olha pra mim aqui Vem pra cá, vem pra esquerda Vem, 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 vem Vem mais, vem mais É, pessoal, tá acabando aqui Obrigado por ter assistido Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Até o próximo vídeo Agora sim Valeu, pessoal Fui